Olá, sejam bem-vindos ao Beabá do Relógio, da Relojoaria JJ. É uma grande honra ter vocês por aqui. E hoje, neste episódio, nós iremos apresentar a identificação das partes de um relógio. Estão preparados para conhecer cada peça? Então vamos lá para a bancada? Espero que aproveitem muito esse conteúdo. Caixa ou case? A caixa se trata desse corpo maior, principal, onde a maioria dos componentes ficam guardados dentro. E essa caixa pode ser construída a partir de diversos materiais e em diversos formatos. Bracelete, pulseira ou correia? Ela é responsável por prender o relógio no braço. E ela pode ser construída a partir do couro, borracha, silicone, aço, prata, ouro e por aí vai. Bezel, ou catraca, ou disco biselado, aro rotativo. É essa parte de metal que fica na parte superior da caixa. E ela pode ser fixa ou rotativa. E pode apresentar diversas funções, como medição de intervalo de tempo, fuso horário, medição de intervalo de velocidade, enfim, diversas funções que ao decorrer dos episódios nós iremos explorar. Decalque, é essa moldura que fica em volta do relógio, por cima do bezel. Vidro, cristal, mica ou visor? É essa camada transparente que cobre o mostrador e protege os ponteiros. Esse é um tipo de parte que pode ser feito em diversos tipos de materiais. Os mais comuns utilizados são o cristal mineral e o cristal de safira. Encaixes, garras ou lugs. Se trata dessa parte onde encaixa a pulseira do relógio. Botões ou ponsoar, que serve para ativar ou desativar as funções do relógio. Coroa, é esse botão lateral, que não serve apenas para ajustar as horas do relógio, mas também para acertar o calendário e até dar corda no relógio, caso o relógio seja mecânico. Ela pode ser do tipo push, que é sem rosca, ou ela pode ser aparafusada na caixa. Nesse caso, geralmente em relógio de mergulho. Case back, fundo ou tampa posterior. É essa parte fechada por pressão, rosca ou aparafusada. Sempre no case back tem diversas informações relevantes acerca do relógio, como material do vidro, o quanto o relógio é resistente à água, a referência do modelo, o número de série da fabricação do relógio, o material do próprio case back, enfim, uma série de informações que vale a pena conferir. Agora vamos para os componentes internos do relógio. Mecanismo, movimento ou cálibre. É a parte interna do relógio, que ela é responsável por todo o funcionamento do mesmo. Ela pode ser comparada ao motor do carro. É uma parte composta por dezenas, centenas ou até milhares de peças. Tudo depende da complexidade de cada mecanismo. Mostrador ou dial. Em termos visuais do relógio, o mostrador é uma das partes principais. É ele que dá identidade e embeleza o relógio. Nele é onde se encontra todas as informações, como hora, calendário, cronógrafo, fases da lua, enfim. Todas as complicações do relógio são demonstradas através do mostrador. Ponteiros. Eles são responsáveis pelas horas, minutos, segundos e outras tantas funções dos relógios. Índices ou indexes. São esses marcadores que podem ser aplicados ou estampados no mostrador. São partes que geralmente contêm uma tinta luminosa para ajudar a visualização do relógio em ambientes com pouca luz. Calendário. Nesse modelo que eu estou apresentando para vocês, ele está posicionado às três horas. Mas isso tudo é uma questão de design. Eles podem apresentar o dia da semana, o dia do mês. Em alguns casos, eles apresentam até o ano. Esse é um tipo de complicação muito utilizado nos relógios. Subdial. São esses mostradores menores que se localizam dentro do mostrador principal. Que podem apresentar muitas funções. Tudo vai depender do movimento do mecanismo. E aí, gostaram desse vídeo? Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Marque aqui nos comentários o que você achou mais interessante. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar. Nós somos uma comunidade colaborativa. O objetivo aqui é um agregar valor para o outro. Assim, nós vamos chegar mais longe. Uma comunidade fortalecida. Esse é o nosso objetivo. Próxima segunda-feira tem mais. Aguardo vocês. Um forte abraço a todos. Que Deus ilumine cada um de vocês e seus lares. Relojoaria JJ. Gratidão.